Vai! Ô, véinha, xeridim! O quê, rapaz? Ô, véinha, xeridim! Ô, véinha, xeridim! Todo mundo tá querendo recolado do véinho, vai lá! Ô, véinha, xeridim! Ô, véinha, xeridim! Ô, véinha, xeridim! Mostra aí o fenerado do véinho, a mochadim! Quando ele chega, todo mundo fica assim Olhando e admirando o revelês do véinho Ele dança, ele pula, ele beija, ele é a mola da vez Dançando o garotinho Ô, véinha, xeridim! Ô, véinha, xeridim! Ô, véinha, xeridim! Vai sair o fenerado do véinho, a mochadim! Ô, véinha, xeridim! Eu queiro! Ô, véinha, xeridim! Ô, véinha, xeridim! Vai sair o fenerado do véinho, a mochadim! É, menino! Agora vamos descontar Vamos descontar com o véinho, irmão Dá um ré menor de novo aí E é, né? Vamos lá! É com o vé, né? É que é? Ré maior, né? Ré maior Ô, leozinha, mostradinho! Rapaz, peraí! Ô, leozinha, mostradinho! Como é que é? Ô, leozinha, mostradinho! Todo mundo tá querendo Rebolado com o leozinho Ô, leozinha, mostradinho! Ô, leozinha, mostradinho! Ô, leozinha, mostradinho! Eu tô querendo, mas, meu Deus, eu rebolado com o leozinho Tá! Gostou? Tá vendo? A baibala trocada não dói, né, Sejoubiô? Tá tudo certo, tudo bem!